Artes Visuais, Artes Cênicas, Desenho Industrial, Letras ou Música Qual caminho você escolhe? Esses são os cursos oferecidos pelo Centro de Artes e Letras Para começar eu vou falar com a Natália A Natália que ela é do Desenho Industrial E ela é acadêmica do Projeto de Produto, da cadeira de Projeto de Produto, né Natália? Natália, o pessoal, eu vi a movimentação aqui dos estudantes Estou procurando bastante aqui o curso de Desenho Industrial O que vocês estão perguntando mais? Bom, eles basicamente perguntam a diferença entre as duas habilitações Que é Desenho Industrial e Projeto de Produto, Programação Visual Como é o mercado dessas duas áreas? Quanto tempo mais ou menos dura o curso? E o que a gente tem nas cadeiras do curso? Basicamente é isso que eles estão perguntando E tu poderia falar para nós um pouquinho então sobre a diferenciação? Bom, a diferença é que o Projeto de Produto é mais projetual essa habilitação Ela tem cadeiras em que tu desenvolve produtos Tem imobiliário, tem cerâmica, tem joias, tem utensílios Tem várias cadeiras E nelas tu vai desenhar e projetar algum produto Já na programação visual tu vai Não é bem a minha habilitação Então eu não vou saber explicar tão direitinho Mas colegas que me perdoem Mas tu vai falar Tu vai desenhar, ilustrar, fazer marcas O Desenho Industrial trouxe para esse segundo Profitex Um projeto, né? Tu podia falar sobre esse projeto dos carrinhos de lomba? Bom, os carrinhos de lomba são É um projeto que é desenvolvido numa cadeira do primeiro semestre Que é o Laboratório de Soluções a Problemas Com o professor Malcio E é uma cadeira que estimula a nossa criatividade A gente desenvolve os carrinhos de lomba Os ovos voadores Os dominós E os bonecos É uma cadeira em que a gente aprende a ser criativo E criar soluções para os problemas do dia a dia Esse carrinho de lomba, no caso, a gente começa desenvolvendo esse projeto Ele ocorre na rua onde mora o professor Malcio E depois eles são doados para instituições Para as crianças poderem brincar com eles depois Tá ok Obrigado, Natália Obrigada Bom, a gente segue então aqui no nosso caminho E vamos falar com o pessoal aqui de Artes Cênecas Tudo bom? Beleza Estou falando aqui com o Jason, né Jason? Que é do Bacharelado Interpretação Bom, Jason É o seguinte Eu queria que tu falasse para nós aqui Qual é a diferenciação que o pessoal encontra no curso de Artes Cênecas? Você podia falar, explicar para nós O curso de Artes Cênecas tem duas formações Enquanto bacharel Tem a formação de interpretação Enquanto ator e atriz E direção Que é diretor de espetáculo E também o curso oferece a licenciatura Que é um outro curso paralelo Mas que tem a base com as mesmas cadeiras Então a base enquanto formação artística é a mesma Só depois de dois anos de curso A licenciatura se volta para a parte mais pedagógica Interpretação se volta mais em criação de espetáculo Enquanto arte do ator E a direção se volta mais ao olhar do diretor Para o espetáculo todo, no geral Qual é a duração do curso? Quatro anos E a metade desses quatro anos Dois anos são de núcleo comum Que tanto licenciatura quanto bacharel em interpretação e direção fazem E depois começam a especializar nos últimos dois anos Que eram a sua área Agora a gente vai falar sobre o curso de letras Eu estou aqui do meu lado com a Lilian Ela é da licenciatura em espanhol Lilian, o que os estudantes podem encontrar de projetos no curso? Bom, os projetos são vários O que a gente trouxe aqui hoje para mostrar É o laboratório de línguas Que dá cursos de língua estrangeira Redação, literatura brasileira Para alunos Cursos de extensão Para alunos da universidade E para o público em geral também E nesse laboratório de línguas Os alunos do curso de letras Podem aplicar aulas também E fazer monitorias a partir do quarto semestre E o outro projeto do qual eu participo É o Traducere Que é um núcleo de tradução Onde nós fazemos reuniões semanais E fazemos estudos sobre tradução Tanto teóricos quanto práticas São reuniões semanais E todos os alunos do curso de letras podem participar A professora orientadora É a professora doutora Luciana Montemesso Aqui no curso de música Eu estou com o André Que faz licenciatura em música André Para quem deseja cursar O que precisa? Tem um teste de aptidão Antes um teste prático Explica para nós como é que funciona Bom O vestibular Para todos É o convencional Só que antes do vestibular Tem uma prova De conhecimentos teóricos e práticos de música Que todo candidato deve prestar A prova funciona assim Tem um núcleo comum De teoria e percepção Uma prova escrita De conteúdos puramente musicais De teoria musical Uma prova perceptiva Onde você ouve e escreve Também tem uma prova prática Para cada curso em especial Tem a sua prova prática Própria Por exemplo Nós temos no curso de música Três áreas de atuação hoje em dia Que é o bacharelado em instrumento Canto e composição A licenciatura em música E o bacharelado em tecnologia Bom A licenciatura Ela forma aquele professor de música É o professor que vai atuar Em escolas de música Em projetos Vai atuar dando aula em escolas tradicionais O bacharelado vai formar aquele músico O músico liberal É o músico que vai viver de performance É o músico que vai viver de palco Enfim O bacharelado em composição Vai formar O compositor Com o foco mais voltado Para a parte teórica Escrita mesmo Ou seja É um curso que exige muito mais conhecimento teórico Pois vai compor para a orquestra Para a coral O bacharelado em tecnologia Vai formar o profissional Ligado A gravação Mixagem Produção Coisas de estúdio E é isso aí E a licenciatura Forma o professor Nada impede, claro Que o professor Também toque E o bacharel de aula Em cursos de música Enfim É isso aí Valeu André Obrigado Vamos ouvir agora um pouquinho Então Do Christian tocando violão Nós estamos chegando Então quase no fim Da viagem aqui Na estação do Cal Vamos então Com o pessoal De artes visuais Eu vou conversar aqui Quem é que vai conversar com a gente? Eu Tudo bem? Como é que é o seu nome? Obed Obed Tu podia explicar para a gente Então Como é que funciona O curso de artes visuais Quais são as disciplinas? São As disciplinas São Ele é da Bacharelado E a licenciatura A licenciatura Visa mais A educação O bacharelado Você Depois Depois do terceiro semestre Ele se direciona Aos ateliês Onde o aluno pode se Confrontar com a disponibilidade Ou com a visualidade Que ele mais se identifica E na licenciatura Eles são Direcionados Para a educação Como eu já falei anteriormente Para Para designar Para levar É como uma forma De Atuar Na atuação das artes Na escola Essas são habilitações Na verdade Sim E a duração E a duração Do curso É de quantos anos? Oito semestres Tanto Do bacharelado Quanto da licenciatura A licenciatura Começa Desde o primeiro semestre A ter As práticas As práticas Educacionais Onde se direciona Ao lado Da educação Ok Muito obrigado Para você então Que quer ver tudo isso Na prática Não deixe de Acompanhar Uma exposição Que está acontecendo Na rua das artes Bem pertinho Aqui na entrada Do centro de eventos Felipe Laude Na cobertura Do segundo Profitex Para a TV Campus